TTKD Olha com a minha tropa no shopping mais caro Hoje o meu fielzinho vai marolar Escolha a joia mais linda e o traje mais raro Depois cola no meu show que não vai embrasar Sinto pena do que desacreditou de mim E pois falso me desculpa esse não é meu fim Desde novo eu sabia que haverá Muito novo e tanta coisa pra alcançar Não é fácil avançar na vida, o mundo é o mais subido Uma roda gigante, vários despencos Tem que aproveitar cada batida, foca lá em cima Calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer só Jesus, pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Hoje eu vou vencer só Jesus, pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Tô cheio de ódio do governo, mas também entendo Nunca me deu nada e só me tirou Minha nozinha me tira como espelho Eu pra cima deles, esse deixa forte quem te ajudou Esse jogo é só pros manos que sabem jogar Jogar Se for fraco eles vão te pôr no seu lugar Lugar Não é fácil avançar na vida, o mundo é o mar subido Uma roda gigante, o varo despencou Tem que aproveitar cada batida Foca lá em cima Calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer só Jesus, pode me dar pra mim